O SBT Brasil começa com uma oportunidade para os brasileiros que precisam quitar as dívidas. O feirão limpa a nome da Serasa, com descontos de até 90%. A novidade é que os devedores agora podem acertar as contas por Pix e também nos canais digitais da instituição. E quem quiser resolver a pendência pessoalmente, pode ir até uma feira montada no centro de São Paulo, que acontece até sábado. Em busca do nome limpo, a fila dá voltas no centro de São Paulo. A esperança sai da maquininha do agente da Serasa. O cliente fornece o CPF e já sabe quanto deve e quanto terá que pagar para ter um acordo. Gostar ninguém gosta, ninguém gosta de dever. João Paulo é barbeiro e nunca esteve numa situação tão precária. Tem mais de uma dívida e tenta negociar um prazo para pagar todas. Não está fácil, né? É, não está fácil, mas dá para pagar. O feirão da Serasa tenta limpar o maior número de nomes para que 2023 comece com menos dor de cabeça para quem passou esse ano driblando os boletos. No país são quase 70 milhões de inadimplentes, um número recorde. E a cidade de São Paulo é a capital que mais tem devedores. Mais de 4 milhões. Ao pagar com o Pix, o nome fica limpo em até 24 horas. Se preferir o tradicional boleto, são 5 dias úteis de espera. Os descontos chegam a mais de 90% da dívida. O gerente da Serasa lembra que pelo site, pelo aplicativo da instituição ou nas agências dos correios, o valor do acordo é igual. Porém, faz um alerta. Os fraudadores, infelizmente, se aproveitam desse momento para abordar as pessoas, oferecendo um boleto para elas pagarem para limpar o nome. Isso não existe. A Serasa nunca aborda ninguém diretamente. É sempre o consumidor que tem que nos procurar. Quem fecha um bom negócio bate o sino para comemorar. O porteiro Elcio tinha dívidas na casa dos 5 mil reais. Vai pagar 1.500 para voltar a ter crédito. Agora eu quero comprar o meu carro, né? Dona Maria trabalhou como operária a vida toda. Ganhou um salário mínimo de aposentadoria. Mas como o filho ficou desempregado durante a pandemia, usou o cartão de crédito. A dívida cresceu. Virou uma bola de neve, né? De 3.450 reais, a dívida caiu para... 10 reais e 99 centavos. Ela vai quitar a vista. Assim que saiu com o boleto nas mãos, deu os passos que mais sonhava nos últimos meses. Estou muito feliz. Quero ver a senhora tocar o sino. Vamos lá. Ô, Glória! É... Obrigado.